No Levar Cabo Verde para Frente, o que será? Nós vamos descobrir. No Levar Cabo Verde para Frente, o que será? O Criella Magazine não quis perder o lançamento deste projeto que vai mudar o futuro de Cabo Verde e que a história comece. O objetivo do movimento era de anunciar no mercado caboverdiano um leque de inovações que vão chegar este ano em Cabo Verde. E nesse sentido que nós decidimos elaborar este conceito do movimento No Levar Cabo Verde para Frente para convidar também os caboverdianos a nos juntar para celebrar esta chegada de inovações durante todo este ano de 2015. Doutor Inoelio, o que é necessário para levar Cabo Verde para Frente? Bom, o que é necessário é fazer o que a Unitel fez. é dar a proximidade ao projeto, dar todo o suporte tecnológico e juntar aqui duas causas. Portanto, a inclusão social e financeira. Social, porque realmente há aqui um impacto social de nós darmos a possibilidade aos jovens de fazerem o seu próprio negócio. E da parte financeira também, porque estamos aqui a ver que jogar os serviços financeiros e as comunicações é realmente o caminho para o futuro. Minha é a maneira de hoje, vou lá para frente antes de tudo, só se tem que acreditar, tem que começar a investir dias, tem que estar por aí coisas quando disse. Pensa para a boca dessa. Jake, o que é necessário para levar Cabo Verde para frente? Desde já trabalha, observa tudo o que está em volta, tudo o que está faltando em cada canto e tenta bem, em vez de critica, jura, pega aquela pedra e põe no lugar. Ele é um dos pontos para Cabo Verde para frente. Doutor Rafael, o que é necessário para levar Cabo Verde para frente? Uma palavra só, inovação.